Oi, gente! Meu nome é Daniela Ribeiro, artesã bonequeira. Olha só, passando rapidamente aqui hoje pra responder uma pergunta da minha inscrita aqui no canal, Luciana, tá? Que no último vídeo ela comentou como sugestão pra que eu mostrasse onde colocar as etiquetas, como personalizar as nossas bonequinhas aí, qual local, tá? Pra colocar as etiquetas. Tanto no corpinho como nas roupinhas, tá bom? Então, a pedido dela... Gente, eu aceito as sugestões de vocês aí pra trazer aqui pra vocês, então já vou pedindo que vocês deixem sugestões aqui nos comentários do que vocês querem que eu traga, tá? Então, vou mostrar pra vocês onde etiquetar as nossas bonecas, tá bom? Eu, particularmente, costumo sempre colocar as etiquetas somente nos vestidinhos, porém, acho importante sim colocar no corpinho também, tá certo? Afinal de contas, as nossas bonecas, olha só, são super bem feitinhas e elas trocam de roupa, então, quando a mamãe tira e aí vai ver também a nossa personalização ali no corpinho da boneca, tá certo? Olha só, mais uma dica, mais uma coisa, uma solução aí pra vida de vocês, gente, olha só. Aqui nos comentários, hoje eu tava dando uma olhada aqui nos comentários, um barulho de carro, gente, desculpa. E muita gente com dúvida com relação aos moldes, gente, olha só, os moldes, muitos moldes dessas aulas aqui do meu canal do YouTube, tá? Que eu gravo pra vocês com o maior carinho, a maioria são os moldes gratuitos. Os moldes gratuitos vocês encontram num link que tá na bio do meu Instagram. Por que que eu peço pra vocês irem lá no meu Instagram, gente? Gente, não é porque eu quero dificultar a vida de vocês, não, tá? É porque eu quero vocês lá comigo também, no Instagram eu posto muita coisa, os stories, sempre tô lá respondendo a caixinha, então vocês também vão aprenderem, quem tem o intuito de aprender, vão aprender também lá, tá? Então, por isso que eu peço pra vocês irem lá. Mas eu vou solucionar a vida de vocês, tá bom? A pedido também de muitas seguidoras, deixa aqui, deixa aqui, faz melhor pra gente, eu não tenho Instagram. Vou deixar aqui, muito melhor do que um link aqui na bio, vocês vão me chamar no WhatsApp, tá certo? Vou deixar o link do meu WhatsApp, e aí vocês vão lá e eu envio pra vocês em PDF, tá certo? Vou facilitar a vida de vocês, isso é realmente por vocês, porque aqui o meu trabalho que eu faço, a minha maior recompensa é ver vocês fazendo, produzindo e mandando fotos. Então, pra isso, eu quero que vocês tenham acesso aos moldes gratuitos. Então, os moldes gratuitos, vocês vão estar conseguindo, se vocês, além de irem lá no meu Instagram, que vai me deixar muito feliz, também me chamarem no WhatsApp, tá certo? Então, esse vídeo aqui eu estou trazendo soluções aí pra vida de vocês, tá bom? Então, é só me chamar no WhatsApp, certo? Com um pouquinho de paciência, obviamente, que aos pouquinhos eu vou enviando pra todo mundo que me chamar lá, tá certo? Olha, vamos baixar aqui agora pra mostrar. Então, esse corpinho aqui, inclusive, é a boneca de 35cm, o molde dele é gratuito, e o passo a passo também, já temos passo a passo aqui no canal dessa fofurinha aqui, tá bom? Então, eu não vou fazer o passo a passo todo novamente dela pra mostrar onde etiquetar. Eu vou baixar aqui e vou mostrar qual é o local que vocês vão colocar as etiquetinhas. Pra quem quer aprender todo o passo a passo dela, vai no vídeo aqui, eu vou deixar aqui no link também que vocês aprendem, tá certo? Vou só baixar aqui pra mostrar pra vocês onde que seria. Olha só, aqui tá o corpinho já feito, a minha não tem, tá? Olha só, a ousadia da minha parte, vou começar a colocar também, mas é que, como eu personalizo o vestidinho, que eu vou mostrar também pra vocês, eu acabo não colocando, às vezes, no corpinho. Olha, as minhas etiquetas são essas aqui, gente, ó. Mimos da Clarinha, tá? Aqui tem, eu não sei se vocês conseguem visualizar direito, o meu Instagram e o WhatsApp, o número e o Instagram, tá bom? Eu acho importante ter. Quem faz pra mim é uma moça, ela trabalha com personalização de camisetas, de algumas coisas, então é fácil aí na cidade de vocês, vocês procuram saber aí alguém que trabalha com essas personalizações aqui, tá bom? E aí vocês mandam fazer dessa forma aqui, fica bem mais em conta, tá? Eles fazem, inclusive, ela me entrega na peça fechada, tá? De fitinha mesmo, de cetim, e aí o valor não é muito alto, tá? É um valorzinho acessível, tá bom? Que dá pra todas vocês aí estarem fazendo. E aí aqui, né, eles vêm assim, então a gente aqui que descarta uma por uma, né? Então você pega a pontinha, vai tirando uma por uma. Eu não acho muito difícil esse trabalho, né? Tem uns locais que você compra e já vem separadinho, mas eu não acho que isso aqui dificulta muito pra gente. E aí, ó, eu uso a minha, a minha é assim, dessa forma, ela, eu dobro ela, tá? Aí de um lado ela fica a logozinha, tá? Com o nome Mimos da Clarinha e do outro as informações, né? Com o Instagram e o WhatsApp, o número aí, tá bom? Então, gente, aqui, ó, no corpinho, né? Estamos com o corpinho aqui, vamos fazer a nossa boneca. Aqui, quando tá o corpinho pronto, vamos embutir as perninhas aqui. Começamos a costurar aqui, né? Como vocês já viram lá no passo a passo aqui, vem por toda a volta até aqui. Chegando aqui, pausa, né? E levanta pra colocar as perninhas. Então, a parte da etiqueta seria aqui nessa lateral, ok? Ó, aqui vai ser a cabecinha, então vai descer com ela, vem até aqui. E quando chega mais ou menos aqui, nesse meio, já coloca a etiqueta. Então, como é que a gente faz? Vem aqui com a etiqueta, dobra, tá? Certifica a parte de cima, o que tá escrito. Posiciona aqui, ó, tá? Posiciona aqui, baixa a partezinha e costura. Se quiser alfineta ou não precisa, tá? Então, a etiqueta é posicionada assim, a etiqueta, tá? Ó, certo? Pode deixar até assim, um pouquinho pra fora, pra não correr o risco dela não pegar bem, tá? E, tchan, simplesmente passa a costura aí, tá bom? E, gente, aqui isso no corpinho. Então, quando você desvirar, vai estar, estaria aqui nessa lateralzinha a nossa etiquetinha, tá bom? Um local é aqui no corpinho e o outro, que é o que eu utilizo... Olha, uma criança gritando na rua, gente. É a no vestidinho, personalizando o vestidinho, tá bom? E essa aqui é a parte que eu mais utilizo mesmo, ó. Então, aqui, gente, ó, eu coloquei aqui, ó. Tem duas formas de colocar. Ou aqui, tá? Nessa costura aqui. Ou nessa lateral. A forma que eu mais gosto de colocar é nessa lateral aqui, tá? Inclusive, no vestidinho, na aula do vestidinho, que temos também disponível aqui no canal, eu ensino pra vocês, tá bom? A colocar a etiqueta aqui nessa lateral. Então, na aula lá do vestidinho, vocês também aprendem a personalizar aqui, tá bom? Então, gente, é isso. Tem como personalizar na calcinha também, tá bom? Então, essas formas de personalização, vocês vendo, ó, é nesse aqui também, eu coloquei aqui, tá? Que é na costura da união, você posiciona a etiquetinha aqui ou aqui, certo? Mas, gente, uma coisa... Vocês me desculpam o barulho que teve, tá? Mas eu vou levantar aqui. Ó, gente, uma coisa que vocês precisam entender. Que a forma de personalização, o local é o que menos importa, tá? Na boneca, o local mais apropriado é esse. No vestidinho, você decide. Tem como personalizar na calcinha também, colocar a etiquetinha na calcinha. E quanto mais peças você colocar, melhor, tá bom? É, porque como o vestidinho retira, então é importante que tenha no corpinho e no vestidinho, certo? Por quê? Porque é a sua marca, a sua divulgação indo aí pra o mundo, tá? Porque essa boneca, de repente, é pra presente. Enfim, então a criança vai andar lá no parquinho com a boneca, uma mãe vai... outra... a mãe da coleguinha vai ver, enfim. Então é de extrema importância a etiqueta, tá bom? E o local, vocês podem aí ver o local que vocês acham que é melhor também. Não é uma regra ter que ser nesses aqui que eu mostrei, tá certo? Gente, então é isso, tá? O que eu queria deixar pra vocês hoje era somente isso aqui. É um vídeo rápido, tá bom? E me sigam no Instagram, arroba mimos da clarinha, porque eu vou ter um imenso prazer em ter vocês lá comigo, tá bom? Mas pra vocês conseguirem um molde, as pessoas que estão aí, e tem pessoas que, ai, gente, falam, ai, você dificulta, você ensina, mas não deixa o molde. Gente, por favor, não me julguem. Eu tento fazer o máximo, eu tento fazer o meu melhor pra disponibilizar os moldes pra vocês, mas é que... Nunca agrada todo mundo, não é isso? Mas agora, pra tentar mais aí, facilitar ainda mais, que vocês me pediram que realmente a forma mais fácil mesmo é o WhatsApp, vou deixar agora o WhatsApp aqui. Além do link, vou deixar o número. Então, gente, não tem mais desculpa, e não tem mais como vocês falarem que eu tô dificultando, porque eu estou realmente facilitando o máximo possível, tá bom? Então, um beijo grande pra vocês, até o próximo. Olha só, breve, breve, teremos passo a passo, muitos passos, passo a passo bacana aí pra vocês, tá bom? E mais uma vez, vou pedir, deixem sugestões de próximos vídeos que vocês querem aprender aí, que eu tenho o maior prazer em trazer pra vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.